Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. Rapaz, esse vídeo de hoje tá que tá que tá treta entre Pacheco e o poderoso chefão. Ministro sendo exonerado porque não tem como, né? Vai ter que pedir pra sair, deixei lá no final pra vocês verem essa, tá? Vai pedir pra sair porque o negócio é gravíssimo, gravíssimo. E tem também a treta do poderoso chefão com Elon Musk. Rapaz, que dia, hein? Que dia! É tão pesado o vídeo que eu tive que separar ele em três partes pra vocês entenderem. Então, já amassa o dedo no like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Nos Estados Unidos, nessa quarta-feira, o jornal Washington Post publicou uma análise sobre o embate entre o ministro Alexandre de Moraes e o dono do X, Elon Musk. No editorial, o jornal defende a posição de Musk. Abre aspas. Na publicação, o jornal também sugere que as ações de Moraes de mandar remover conteúdo sem explicações suficientes prejudicam a liberdade de expressão. Por fim, o Post comparou o Brasil a regimes como China e Rússia devido à escolha de Moraes de também congelar as contas da Starlink, provedora de internet via satélite que pertence a Musk. Conforme o editorial, a decisão alinha o Brasil com governos autoritários. Rodrigo Constantino, hoje conosco, sempre às quintas-feiras, muito boa noite, consta. Seja bem-vindo, consta. Ontem, aqui no programa, nós destacamos uma reportagem da revista britânica The Economist, criticando o ministro Alexandre de Moraes. O Brasil também foi parar no telão da Times Square em Nova Iorque. E hoje, a gente repercute, então, um artigo do jornal The Washington Post, também afirmando que a liberdade de expressão no Brasil está sob ataque, equiparando o Brasil a regimes autoritários como China e Rússia. Quero te ouvir, você que está aí nos Estados Unidos, como é que anda a repercussão do bloqueio do X no Brasil, consta. Boa noite. Boa noite, Paula. Enorme. A repercussão está enorme. Boa noite, meus ilustres colegas de bancada, Mestre Augusto, Piotr, Silvio Navarro, toda a nossa audiência. Veja, o Elon Musk tem uma bazuca. Ele é, talvez, um dos sujeitos mais conhecidos, um dos maiores bilionários, se não o maior bilionário do mundo. A Starlink, junto com a SpaceX, são empresas importantes para a estratégia de defesa nacional americana. Eu acho que, realmente, a turma do STF, porque o Alexandre de Moraes não age sozinho, e já teve respaldo ali, pelo menos da primeira turma, de alguns cúmplices, eu acho que eles, dessa vez, deram realmente um tiro no pé. O Austin Post, vale lembrar, é um jornal com viés progressista. O Jeff Bezos, da Amazon, foi quem comprou. O jornal tem uma linha editorial totalmente anti-Trump, por exemplo. E a turma fica insistindo nessa palhaçada de que o Elon Musk é um trumpista, um bolsonarista quase. Ele sempre votou com os democratas. O que está acontecendo é que tem uma debandada, e não é só ele, em relação ao que vem acontecendo no partido democrata americano, muito radicalizado. Mas mesmo o governo atual, do Joe Biden e da Kamala Harris, eles estão atentos e preocupados com o que está acontecendo no Brasil. Quando se compara a China e Rússia, não é uma comparação furtuita. O que esses países sofrem? Sanções econômicas. Hoje nós vimos que a FCC, que é a agência análoga à Anatel americana, mandou uma carta ao presidente da Anatel, questionando, cobrando explicações, criticando a decisão em relação à Starlink. Ou seja, a coisa está escalando de forma muito rápida. Senadores importantes dos Estados Unidos estão fazendo discursos muito duros contra o Brasil. Eu não descarto, Paula, em algum tempo, mesmo com essa administração, ainda que seja menos provável, ainda nesse governo Biden, que o Brasil entre numa lista eventual de sanções econômicas. A coisa está indo para um âmbito de guerra cultural, guerra comercial. Os Estados Unidos estão vendo que o Brasil cada vez mais aderiu ao eixo do mal, junto com a China, com a Rússia, com o Irã, com o Venezuela, e vai cobrar um preço alto do país por conta dessas decisões. O Elon Musk ligou a faísca, digamos assim. Ele jogou lenha na fogueira e está tendo muita repercussão. Se o Brasil não mudar o ritmo que está indo nessa direção e a própria direção o quanto antes, eu não descarto em alguns meses, ainda mais se o Donald Trump for para a Casa Branca de volta e levar junto o Elon Musk, que ele hoje já disse que vai aceitar colocar o Elon Musk pró-bono para fazer lá um choque de gestão na Casa Branca, no governo federal, isso vai ter consequências graves para o Brasil, sim. Silvio Navarro, muito boa noite. A gente traz aqui essa reportagem, esse artigo do The Washington Post. Como bem lembrou, consta, é um jornal de viés mais progressista, também criticando a decisão do ministro Moraes e comparando o Brasil a regimes como China e Rússia. E é que, mais uma vez, a gente repete, mas é importante, aquela capa do José Roberto Guzzo que nós publicamos ainda em abril desse ano, edição 212, está aí na tela para quem nos acompanha, alguns nomes, alguns países onde o X é proibido, como Coreia do Norte, China, Rússia, Irã, e ele havia deixado ali o quadradinho do Brasil em aberto, isso em abril, e agora, infelizmente, essa realidade que se impõe depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender o X. Está aí, então, essa capa, infelizmente, agora com o quadradinho ali do X preenchida. Silvio. Pode colocar, literalmente, um X no quadradinho. Boa noite, Paula, querida, Pioto, meu irmão Augusto, Rodrigo Constantino, boa noite para você que nos acompanha. O mundo assiste com apreensão o que está acontecendo no Brasil. Claro, é a economia mais importante do Cone Sul, da América do Sul, e uma das mais importantes do continente. Não é bom negócio ter um país do tamanho, com dimensões continentais e um potencial econômico. Aliás, o Brasil alimenta o mundo. O nosso agronegócio é vetor, é motor da nossa economia e alimenta o mundo. Não é bom negócio ter um país assim, neste continente de baixo de censura, com supressão de direitos fundamentais constitucionais de liberdade. O mundo não gosta. O mundo livre, as democracias livres, como os Estados Unidos, mas a Europa também assiste com apreensão. Não gosta de ver o Brasil numa lista ao lado de Irã, os ayatollahs, ao lado da Rússia, da China, da Coreia, do Norte. Não gosta de ver o Brasil ao lado de países que sequer são comparáveis em nenhum parâmetro, como Mianmar ou Turcomenistão. A Venezuela já é um problema demais dentro desse continente. Os Estados Unidos entendem que não precisam de dois problemas dessa dimensão. E o que está acontecendo lá em cima, no mapa, na metade do caminho até os Estados Unidos, começa a acontecer aqui, dentro das nossas fronteiras. De novo, liberdades individuais sendo tolhidas. Artigos constitucionais absolutamente suprimidos pela ordem de uma única caneta. E você bem lembrou. Isso parte do Washington Post, que nem de longe pode ser considerado um Wall Street Journal ou um jornal com uma diretriz, com um viés à direita ou conservador. Não. Aliás, o New York Times já alertava sobre isso nas eleições do ano passado, nas eleições de 2022, quando disse, no meio da campanha, já diante de uma censura e curso no Brasil pelo Tribunal Superior Eleitoral, à época presidido por Alexandre de Moraes, que um único homem era responsável e dizia o que podia ou não ser publicado em redes sociais no Brasil. A Economist também fez esse trabalho. E a Economist tampouco pode ser considerada uma publicação conservadora ou de direita. De novo, o mundo está preocupado com o que está acontecendo no Brasil. Nós aqui nessa bancada, e vocês aí do outro lado da tela, provavelmente também estão. Resta saber o que é que Rodrigo Pacheco pensa. E eu já, de antemão, adianto, que, infelizmente, não é coisa boa. Não sai do vídeo ainda não, pessoal. Dá uma olhadinha nessa notícia aqui. O ministro do Barbudinho acusado de ac... O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi denunciado à organização Me Too Brasil por supostos episódios de assédio sexual contra mulheres. O Me Too Brasil, que acolhe vítimas de violência sexual, confirmou ao site Metrópolis ter sido procurado por mulheres que relataram supostos episódios de assédio sexual praticados pelo ministro. A organização foi contatada pelo site depois de receber denúncias da suposta prática de assédio sexual por Silvio Almeida contra a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, além de outras mulheres. Aniele não quis comentar os relatos e procurado, Silvio Almeida não respondeu ao site. Consta, deixa eu começar aí com você, uma denúncia bastante grave que estampa aí a manchete do portal Metrópolis. Agora há pouco subiu essa informação. A gente está aqui apurando e atualizando as informações em tempo real. E eu gostaria de trazer aqui um adendo para ouvi-lo a respeito, porque na sequência aqui, na Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo já publicou também, dizendo que esse é um caso que parece que não é de agora. Em junho desse ano, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, foi procurada para... Porque já havia denúncias de assédio sexual contra a Silvio Almeida. E aí, procurada pela coluna da Folha, ainda em junho desse ano, a Aniele não confirmou, nem negou o episódio. E, dessa forma, o caso meio que foi abafado e agora está estampado aí na manchete do portal Metrópolis. Pois é, não falha nunca, né? É impressionante. Bom, vamos dizer o óbvio aqui. Todo mundo tem o direito ao benefício da dúvida, ao devido processo legal, é preciso ter provas para as denúncias, a palavra de uma mulher não substitui provas, senão o Neymar teria tido sua vida destruída, assim como o Johnny Depp e por aí vai. Tudo isso dito, né? Esse é um ministro dos mais radicais de um governo extremamente radical de esquerda. Esse sujeito é um marxista revolucionário que bota marginais ao seu lado, em carro de som e sei lá o quê. Não abre a boca para falar sobre a perseguição política a cidadãos comuns, nem no Brasil, nem na Venezuela, nem em nenhum lugar, sob tiranias de esquerda. É um ministério inútil, que deveria deixar de existir cá entre nós, Ministério dos Direitos Humanos, que talvez seja aí Ministério dos Direitos dos Manos, que é o que ele parece defender. E aí vem um caso desses. É impressionante como não falha nunca. Nem todo esquerdista é podre, mas toda podridão que vem à tona você pode ver que tem um dedo de um esquerdista. Ainda há pouco veio o Alberto Fernandes, ex-presidente lulista da Argentina, com uma denúncia de ter espancado a mulher. E outra coisa que chama a atenção, além dessa hipocrisia gritante, dessa turma que quer encampar a defesa de certas minorias e às vezes são os primeiros a agredi-las, as minorias, é que o silêncio desses movimentos e da própria velha imprensa é muitas vezes ensurdecedor. Imagina se fosse um Bolsonaro da vida, com uma denúncia dessas, qual seria a repercussão na velha imprensa? Em se tratando de um lulista, vai ter uma operação abafa, como o próprio filho do Lula viu uma operação abafa de proporções gigantescas. E o Lula depois, se for corintiano, pelo visto pode bater em mulher. E não tem as feministas todas se descabelando e de forma bem histérica falando desse assunto. Elas parecem que aceitam se calar porque mexeram com uma delas, ali uma turma, a turma delas. O que nos leva à única conclusão possível, Paula, esses movimentos de minoria, feminismo, movimento racial, não tem nada a ver com as minorias em si. Tem a ver com defender a esquerda e usar um pretexto para atacar os conservadores. Piotr, deixa eu trazer aqui mais uma informação dessa apuração do portal Metrópolis, que disse que conversou com 14 pessoas sobre esse fato, entre ministros, assessores do governo e também amigos da ministra Aniele Franco, sobre como teriam ocorrido esses supostos episódios de assédio em relação à ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. E aí, segundo a apuração aqui, o que eles dizem? Que esses episódios incluiriam toques nas pernas da ministra, beijos inapropriados ao cumprimentá-la, além de o próprio Silvio Almeida supostamente ter dito à Aniele expressões chulas com conteúdo sexual. Todos esses episódios teriam ocorrido aí no ano passado, segundo apurou o portal Metrópolis. O presidente da Argentina, Javier Milley, alfinetou Lula ao afirmar que somente um tirano pode dar aval a um tal ato de opressão, fazendo uma referência à suspensão da rede social X no Brasil, depois da ordem do ministro Alexandre de Moraes. O Brasil, onde a justiça adicta ao poder petista, agora mesmo está proibindo X, que não é outra coisa que a arena pública, onde os cidadãos brasileiros e do mundo podem expressar sua voz e expressar sua desidencia. Ou seja, querem proibir o espaço onde os cidadãos intercambiam livremente suas ideias. Quem, se não um tirano que está equivocado em tudo, pode avalar semejante ato de opressão. Les aviso que gran parte do periodismo doméstico, como não se banca a liberdade nas redes, claman e reclamam por o viejo formato de Twitter que tinha a censura dos UOCs. É a dizer, claman por o direito a liberdade de expressão, mas acontece que liberdade de expressão só para eles e censura aos que pensam distinto. E aí, Piotr, lembrando que essa declaração do presidente argentino Javier Milley ocorreu aí na terceira reunião regional do Fórum de Madrid, na Espanha. É impressionante como o Milley foi exatamente a todos os pontos, inclusive criticando parte da imprensa brasileira que fala sobre liberdade de expressão, mas apoia a censura contra os que pensam diferente dela. Chamou o Lula como um sujeito que erra em tudo, como de fato está acontecendo, erra na economia, erra nas relações exteriores, erra ao apoiar o Supremo Tribunal Federal nesses abusos contra a Constituição. Está apoiando, neste momento, o ministro Alexandre de Moraes nessa proibição de funcionamento do X aqui. Você não vê o Lula? O Lula só existe porque antes dele existiu desejo por democracia, que ele não contribuiu. A gente está vendo agora qual é a contribuição do Lula para a democracia no momento em que ele está no poder. E liberdade de expressão. Se você excluir a liberdade de expressão, se você excluir a anistia, o Lula inexistiria na vida política brasileira. Como também inexistiria se, por acaso, você não tivesse dentro da academia brasileira um bando de lunáticos que não conseguem construir a ideia de um país. Essa coisa de criar a ideia de que precisamos sempre de um salvador da pátria, que foi exatamente a ideia com o Lula que eles criaram lá atrás, alguém que viesse. Foram comparar o Lula ao Lech Walesa da Polônia e o Lech Walesa falou não, 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 não me ponha nesse caixote, não faço parte desse quadrado. Não dá para comparar, obviamente, a luta do Lech Walesa na Polônia contra o socialismo e o Lula que apoia tudo o que é comunismo e socialismo, inclusive de terceira categoria. O Milley foi diretamente ao ponto. O Milley hoje está à frente de um país, a Argentina, que está se recuperando economicamente, está se abrindo ao mundo e que vai absorver boa parte do investimento internacional, que vai sair do Brasil, que vai deixar de estar no Brasil para ir para a Argentina. Felizes os argentinos. Nesse momento, a gente lamenta o que está acontecendo no Brasil, mas a culpa é exatamente do presidente brasileiro, que está fazendo todas as escolhas erradas aí só para reproduzir o que disse o presidente argentino, Javier Milley. É isso aí, pessoal. Sextou, sextou. E esse ministro... Eu já vi cada uma desse ministro aí. Cada uma desse ministro do Lula aí, cara. Esse dos direitos humanos, cada uma mais complicada do que a outra, né? E, de repente... Cara, vocês entendem o negócio? O cara é a parada dos direitos do humano. E aí o cara que está no topo da parada dos direitos do humano... É por isso que os direitos do humano é isso aí que a gente vê. O rapaz está no topo ali. Ele é o que derrama. Derrama. Geralmente, é o que derrama ali. Derrama a sabedoria sobre o restante. Derrama. Olha, façam isso. E esse cidadão... Fez isso. Fez... Eu queria que o pessoal entendesse. Os leigos... Meu Deus do céu. O cara é o manda chuva e a chuva que ele manda é ao contrário. Não é chuva. É pedra. É como se fosse isso aí. As pessoas estão esperando chuva e o cara manda pedra. As ações dele são completamente ao contrário, né? E aí? Se fosse no governo bolso, cara... Uma hora dessa... A exoneração já teria sido pedida. Já tinha pedido para sair. Não, eu vou pedir exoneração. Se mudaria para outro país. Mas como é no barbudinho... Tudo pode. Porque o barbudinho tem a rabiola da pipa mais presa do que a rabiola da pipa. Bem amarradinho ali, né? Rabeira. Em alguns lugares se chama rabiola. Em alguns lugares se chama rabeira, né? Aqui em Cuiabá, Mato Grosso... É rabeira. E em outros lugares é rabiola. Rabeira da pipa bem amarradinho, o barbudinho tem. Aí fica difícil ele chamar o verde do que o verde é. O verde promove a dona ditadura, né? Só que ele fala que o... Lá o verde é um negócio complicado. A palavra do barbudinho. É triste. Não é legal. Não é bom. Não é legal. Segundo ele, não é legal. Oh, não é legal. Vocês acham que se lá ele acha que não é legal... Aqui ele vai achar o quê? Legal. Legal. Pô. Entre legal e não legal existe um espaço bem pequeno. Bem pequeno mesmo. Legal e não legal é um espacinho bem curto. Porque, pô, não legal não é legal. Pô, não gostei. Vamos lá. O que que não é legal? Pô, não gostei que você falou isso e isso ontem. Não achei legal. Poderia ter pegado um pouco mais leve. Isso é uma coisa não legal. Não. Não quero nem papo com você, cara. O que você fez é digno de prisão. Você tem que ir para a cadeia. Isso é uma coisa... Nossa, é uma atrocidade. É um crime hediondo. Você, o que você fez é digno de crime. É o que eu quero dizer. É digno de prisão. E de prisão perpétua. Isso aí é algo... Uau. Não é legal. Ó, você falou ontem. A atitude que você teve ontem. Você jogou uma... Uma bolinha de papel em mim. Não achei legal. É mais ou menos isso aí que o Barbudinho está falando. Ele não acha legal. E aqui, então, é muito legal, né? Nossa. Eu fico viajando. Um zominho na minha cabeça fica falando umas coisas assim que... Fazendo a suposição, entende? Aí, às vezes, as pessoas não me entendem que eu fico repetindo aqui. Os zominho ficam... Não, mas uma coisa que não é legal... Não é legal. É uma coisa que... É o Brasil, minha gente. É o Brasil. O negócio é que nem o Barbudinho pode falar nada, né? O Barbudinho não pode falar nada, gente. A rabiola do Barbudinho está amarradíssima. E aí, o que ele tem que fazer? Ele tem que defender. O que Barbudinho come... Na mão? Na mão dos caras. Vai falar o quê? O que ele tem para dizer? Nada. Não tem como dizer nada. Vamos ver. Pudinho diz que prefere cama. E eu a reagem ao comentário irônico do líder russo. É óbvio que ele vai preferir... O povo... O povo tinha que enxergar isso, né? O povo lá tinha que enxergar isso. Só que parece que... O jogo está virando lá, né? Parece que a Kamala... Tende a vencer lá, porque eles estão com tudo, né? Igual o Barbudinho aqui. Tudo, 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 tudo. Todas as paradas estão na mão deles. E aí fica difícil. O Donald lá, né? Mas a gente vai torcer. Está muito... Está bem empatado. Só que lá é por colegiado. Não quer dizer muito número, né? Não é muito por número. Vamos ver. Vamos ver se... Porque se o Donald lá ganha, rapaz... O negócio vai esquentar até para o lado aqui do Brasil, hein? Pessoas podiam lá. As pessoas de lá podiam ouvir. Pô, o Pudinho tem que acarar. Ela ganha? Espera aí. Tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa errada. Aí não está certo. Mas a população cai muito no papo da picanha, né? A gente não sabe qual é a picanha de lá. Mas pode ter certeza que lá tem uma picanha também. O discurso da picanha chega lá e é um país desenvolvido, né? É isso que eu fico mais espantado. Imagina o Brasil.